Olá pessoal, olá leitores, olá todo mundo, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês o unboxing de recebidos de parceria Mas antes de ir para o vídeo, roda a vinheta Bem pessoal, como eu falei para vocês no vídeo, eu vou trazer o unboxing de dois livrinhos que eu recebi de parceria Mas antes de ir para o vídeo, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, devendo sininho E recebendo todas as notificações do canal dos leitores E se você não me segue lá pelo meu Instagram, vou deixar aparecendo em algum lugar aqui na tela Lá você acompanha o meu leitor, fica mais perto de mim, é claro, vem a minha vida pessoal Então se você não me segue, corra lá para me seguir Você vai ficar com muito mais poder da minha vida pessoal e tudo mais Mas chega de enrolação e vamos para o vídeo Bem pessoal, como eu falei para vocês no vídeo de hoje Eu vou trazer um unboxing desses dois livros que eu recebi de parceria Eu tenho mais dois livros para receber O outro é de parceria e o outro é presente Eu pensei que ia chegar no mesmo dia O outro está programado para chegar hoje Eu falei, não vou aguentar esperar não, não vou aguentar não Porque eu sou a pessoa mais ansiosa do mundo Meu Deus do céu, prometeu uma coisa para mim Prometeu uma coisa para o banco Que você tem que pagar certinho Eu vou te contar, viu? E aí pessoal, eu acho que eu vou gravar essa bota Deixar guardado nos meus arquivos E quando chegar os outros vídeos, eu vou gravar Vou deixar guardado e vou juntar os dois vídeos em um só Então vocês vão ter um unboxing duplo Então vai ficar um unboxing um pouco grande aí E a capa, eu não sei o que eu vou fazer, né? Mas tudo bem Então vamos logo conferir Abrir esses pacotinhos com recebida Faz tempo que eu estou esperando Esse pacotinho já chegou Então logo que chegou, vamos conferir Bem pessoal, eu acho que nem vou precisar de tesoura Para abrir esses pacotes, ó O primeiro que eu vou abrir é esse pacotinho aqui Que é da Adriana Gavazzani Não sei se eu estou pronunciando certo E olha o que o Correio fez Eu fico assim, quieta Que eles não cuidam do nosso bebê, né? E pessoal, quem tem problema com o Correio Eu também deixo aqui Que a gente vai tentar E é um saquinho bem rapidinho Que eu sei abrir e tudo mais Então não vai precisar de tesoura Gente É o livro da Adriana Gavazzani Atrás da Porta Esse livro, ele já ganhou vários prêmios Eu acho que ele é inglês E aí traduziu Ai gente, veio com autógrafo Amo quando vem livro com autógrafo E gente, você pode receber um livro Que você vai ficar com a maior euforia Que leitou assim Recebeu alegrias lá em cima Então gente, esse livro maravilhoso Ele tem exatamente 334 páginas E vai contar um pouquinho aí sobre Eu vou ler a sinopse aqui para vocês Laura, uma linda arquiteta Morre na mão de seu namorado Mark, um advogado no baiorquino Para ajudar a elaborar a defesa E sustentar a sua tese De que a morte de Lara foi acidental O advogado de Mark Contrata Simone Uma psiquiatra, professora e autora De livros sobre comportamento sexual Simone recebe de cara um relato detalhado Olha gente Eu só falei que eu vou ficar o tempo todo Mas aqui a gente já vai ver Que vai ter uma investigação Vai ter um advogado Uma morte Então Atrás da porta Olha esse título Olha essa capa Gente, eu amei essa capa Para falar a verdade Então amei Então muito obrigada aí Adriana E essa é a autora Para quem não conhece Pessoal Ela tem outros livros Mas é em inglês Não entendi muito bem isso Mas assim Na resenha eu vou trazer Mais sobre autora E mais sobre o livro também Vamos para o segundo pacotinho Bem pessoal Nesse segundo pacotinho Eu já testei Qual é o meu Deus Eu vou pegar o livro aqui Deu falar aqui para vocês Mas esse segundo pacotinho Eu consigo abrir até para a mão Não consigo não Ok, consigo sim Ai meu Deus do céu Estava esperando essa continuação A tempo Essa continuação foi lançada Não é de hoje não pessoal Essa continuação foi lançada em março Foi março O segredo dos guardiões Ai meu Deus do céu Bem marcador Tudo bonitinho E esse livro É continuação de Os segredos De um colar Que eu li esse livro Tem resenha Vai lá nos cards Conferir Que livro maravilhoso E trocou essa capa Mas essa capa não É uma capa parecida com essa Que Ah não Acho que não está aqui não Mas é uma capa parecida com essa pessoal Então eu amei Eu estava doida Para receber esse livro E a autora mandou para mim Falou que gostou do meu trabalho Uma coisa que me deixou Cheio de alegria E quis me mandar Segundo livro Que tem 200 páginas No primeiro tem 100 No segundo tem 200 Então 100 páginas a mais E também vem mimos Bora ver o que veio Aqui ó Nem vou olhar Hum Bottom Que é um clássico Vou ver se eu acho Outro aqui da altura Como falei Bottom Que é o clássico dela Eu já tenho dois buttons dela Do primeiro livro E bora para o segundo livro Ai gente Que fofinho Meu Deus do céu Eu vou pegar aqui Olha que coisa fofa Onde eu vou colocar aqui na roupa Espera aí Bem pessoal Olha, olha, olha Só os buttons da Mariana E vamos para mais um brinde Que ela não mandou Ai gente Que coisa fofa Olha um lápis O segredo dos guardiões Meu Deus Eu amo receber meu mundo de parceria E acho que foi só isso Não é pessoal? E sim pessoal Para mais isso E esse livro Vai contar sobre Uma menina E sua família Que acabou mudando para outra cidade Chegando lá Ela encontra um colar misterioso O segredo Vai contar aí Uma menina Com sua família Que muda para uma casa Chegando lá Ela acaba encontrando Um colar misterioso Depois disso Ela descobre Que esse colar Realiza desejo E muita coisa acontece E no final desse livro A gente é revelado Que ela é uma das guardiões Dos colares Dessas gerações Esse colar é passado Por guardião em guardião E ela foi uma dessas guardiões E nesse segundo livro A gente vai ter aí O segredo dos guardiões Que vai ser Como acabou o livro Então eu fiquei assim doido Quando acabou esse livro Gente Olha essa arte Eu amei essa nova arte E tudo mais E em breve Quando eu terminar Eu vim trazer resenha Vim trazer resenha Do livro Atrás da Porta Da Adriana Que eu amei essa capa E também O segredo do guardiões Da Mariana Negreiro Então foi isso pessoal Esse foi o unboxing Cheio de mimos Cheio de botas Cheio de marcadores Então muito obrigada aí E em breve Vocês vão ver a continuação Desse unboxing Pessoal E gente Essa capa foi maravilhosa Incrínseca Arrasou Eu acho que como sempre É a diagramação Maravilhosa Da Intrínseca Olha isso E com a moça Eu li muito rápido E eu espero ler Querida da Bec Albertal Então eu tô muito feliz Então muito obrigada aí Amigo Ezequiel Souza Muito obrigada Pelo presente E você acabou acertando Em cheio Olha que não era Pra ser esse livro E acabou sendo presente Em tanto Por causa que eu amo a Bec E tá nessa pegada Mais jovem E tudo mais Então acho que É Aqui a gente Como eu falei Vai conhecer um pouco mais Da história da Lia Que é uma personagem Com a moça Saima Amiga do Saima Então ai gente Eu amei Já amei a diagramação Já quero pegar logo pra ler Ele é um livro bem curtinho Ele tem acho que 318 páginas Exatamente isso pessoal E Amei Só tenho que dizer isso Então esse foi o unboxing Espero que vocês tenham gostado Desse unboxing duplo Eu peço desculpa também Pela iluminação Como eu falei Eu tô gravando Cheguei da escola E eu não tenho Iluminação boa ainda O outro eu gravei De umas 10 horas da manhã Que o sol tá radiante E perfeito Mas gente Eu amei muito Ai meu Deus do céu Eu já quero ler pra hoje Então Muito obrigada ai amigo Então esse foi o unboxing De hoje gente Juntando tudo ai O que eu ganhei e tudo mais